O nosso mestrado é um mestrado profissional. Ele surgiu dessa necessidade de qualificar a atenção à saúde no nosso sistema único. Então ele nasce em 2003, a nossa área de concentração é saúde da família. É um mestrado multidisciplinar, então tem enfermagem, medicina, biomedicina, psicologia. É uma troca muito rica, então você volta para o serviço, para assistência, que era o meu caso, diferente. E o mestrado aqui da Univali, então ele é mais em saúde coletiva, também tem a parte da gestão. Então eu achei que seria uma coisa que ia somar na minha carreira. A função do mestrado profissional é a geração de novas tecnologias que resolvam problemas que as pessoas encontram no seu processo de trabalho. No primeiro ano, a gente discute muito, lê muitos artigos e começa a delimitar. Descobrir o que é a pesquisa, buscar referenciais, como que eu vou montar um projeto, como é que eu faço um tema, como é que eu descubro um problema que eu quero pesquisar, como fazer os objetivos. É diferente de fazer a faculdade, na faculdade todo mundo está estudando a mesma coisa, né? Aqui não, aqui são todos, claro, da área da saúde, mas não todos da mesma área, então são visões diferentes e isso também vai ajudando a te fazer crescer, te fazer ver o mundo de uma forma diferente, né? Ver outras perspectivas dentro da própria área da saúde. Atualmente a gente tem profissionais de todos os níveis de atenção, então a gente tem gente que vem do hospital, vem da gestão, vem da atenção base, porque as pessoas sentem essa necessidade de discutir seu processo de trabalho. Além de qualificar a sua atuação, muitos veem no mestrado uma perspectiva de também desenvolver um trabalho junto à docência. Nosso curso é reconhecido por essa questão da inserção social, então a gente é chamado para fazer capacitação dos profissionais que estão na rede. Os professores também são de muitas áreas, você acaba tendo algumas afinidades e acaba tomando alguns caminhos que se tornam mais fáceis para você desenvolver o projeto que precisa. Eu trabalho também no hospital Pequeno Anjo, então essa visão muda bastante, principalmente na forma de lidar com os pacientes, com os pacientes, com as famílias. Que bom que todos os profissionais pudessem ter essa oportunidade de descobrir o SUS como a gente descobre aqui no mestrado da Univale. O resultado das pesquisas, ele está intervindo diretamente com a saúde da população.